Se liga só Se minha arte é de raiz É verdade Assim eu vou levando nos quatro cantos da cidade Entra na roda Não dê bobeira Fiquem tranquilos eu tenho a noite inteira Agradeço a Ogo pelos caminhos abertos É que a mente é blindada com concreto Deixa a vida te fazer feliz E aí, o que me diz? Agradeço a Ogo pelos caminhos abertos É que a mente é blindada com concreto Deixa a vida te fazer feliz O que me diz? Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo Agradeço por ser filho da dona Sida Vou no terreiro pedir a benção A mãe Silvia Sou grato por tudo nessa vida Inclusive sou grato pelos meus dias Ogo, oxum, oxalá Siga em frente sem problema algum Cuê manjar O que é que há? Vou te falar Entra na roda e deixa sua mente se libertar Faça o que gosta todos os dias Mané E não precisará trabalhar nem um dia sequer Sabe qual é? Samba no pé Samba no pé Rap na mente Eu sigo na fé Agradeço a Ogo pelos caminhos abertos É que a mente é blindada com concreto Deixa a vida te fazer feliz E aí, o que me diz? Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo pelos caminhos abertos É que a mente é blindada com concreto Deixa a vida te fazer feliz E aí, o que me diz? Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo Agradeço a Ogo Armas de fogo Meu corpo não alcançará Facas e lance Quebre-se Meu corpo tocar Cortas e correntes Serra e rei Se meu corpo amarrar Pois eu estou vestido Com a Ogo Agradeço 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 a Ogo